Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, vamos passear um pouquinho em Minas, conversar com a rádio, o FMG Educativa 104,5 FM. A pergunta é de Fernanda Sabino. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Bom dia a todos. Ministro, estamos falando hoje sobre projetos do Ministério das Comunicações, que é a mudança nas regras da concessão de rádio e TV comercial, o projeto Cidades Digitais e o Plano Nacional de Banda Larga, que parecem ter um viés comum, ou seja, ações que pretendem facilitar e expandir o acesso da população aos meios de comunicação. Certas ações, por um lado, representam a democratização do acesso da população à informação, por outro, não seria necessário que essa expansão do acesso fosse acompanhada por um processo de formação ou educação para o uso dessas tecnologias de comunicação, já que a utilização dessas tecnologias vai além do fator técnico. Isso está sendo feito, ministro? Bom dia, Fernanda Sabino, que é radialista, mas tem nome de escritora, né? Estou brincando com o nome de escritora. É quase Fernando Sabino, né? É, parente. Você é parente, Fernanda? Pois é, o meu pai, eu costumo brincar que o meu pai é o Fernando Sabino. Aí todo mundo pensa que é o escritor, mas de fato ele tem esse nome mesmo. Fiquei prestigiado aí com esse nome. É um nome bonito. Deixa eu falar, Fernanda, você tem toda razão. Um dos pontos que a presidenta Dilma Rousseff me colocou, quando nós conversamos a primeira vez, isso foi ainda em dezembro de 2010, e ela me convidou para ser ministro das comunicações, ela colocou com muita ênfase essa questão da internet, da banda larga, de as pessoas terem acesso às tecnologias, terem acesso às novas mídias, né? Hoje você pode ter acesso a informações de cunho jornalístico, não só nos grandes veículos de comunicação, mas em pequenos veículos, blogs, sites de informação mais regional, mais local. E uma das coisas que ela colocava é a seguinte, isso é absolutamente importante para o desenvolvimento do país. As pessoas têm que ter acesso às informações, esse serviço tem que ser democratizado, e isso ajuda no processo educativo, no processo de informação do cidadão, ajuda no processo de difusão cultural, ajuda a melhorar a produtividade do trabalho. Isso tem efeito econômico, porque já tem estudos internacionais que mostram que quanto mais aumenta o número de pessoas conectadas numa sociedade, aumenta o potencial de crescimento econômico. Então, é evidente que nós temos que fazer um trabalho de dar acesso, de incluir e também de orientar e ajudar as pessoas a usarem essas tecnologias. Claro que isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, porque a inclusão não poderá ser feita em velocidade pequena. Como ele disse há pouco agora, no ano passado, o volume de conexões móveis, seja tablet, seja smartphone, esses celulares que são conectados na internet, seja aquele modem que a pessoa anda com ele, põe no computador onde quiser e faz a conexão com a internet, aumentou 100%, 99%. Então, é evidente que a velocidade, talvez esse ano seja mais ainda, vai dar mais que 100% de crescimento. Então, nós temos que ter mecanismos para treinar e orientar as pessoas para entrarem nesses ambientes digitais com muita velocidade, porque a tendência é a pessoa ir aprendendo por si só, ou aprendendo em casa ou no trabalho com as pessoas em volta, mas é muito importante mesmo. E aí